Luquinha Santana, o brabo na voz Ele tacou loirinho pivete com o manto do Mengão Dois de esquina, sobrancelha, semblante de criminoso Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso Abusadão, cara fechado, posturado, gosto Abusadão, cara fechado, posturado, gosto Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso Moreno tatuado, dois risquinhos na sobrancelha Semblante de criminoso, é o fetiche da princesa Cabelinho na régua com o manto do Mengão É só botada concentrada, é só botada com pressão Que me bota, bota, que fode gostoso 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 É o brabo dos paredões Tamo junto Carretos Brito, Tontões Brito, Bruno Tavares É o dedo, é o dedo no volume Assim ó Abusadão, cara fechado, posturado, gosto Abusadão, cara fechado, posturado, gosto Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso Cabelinho na régua com o manto do Mengão É só botada concentrada, é só botada com pressão Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso É o brabo dos paredões Tamo junto meu parceiro Ruxon CD, GT CD Luquinha Santana O brabo na voz Eu tava dormindo, ela me acordou com o baco Eu tava dormindo, ela me acordou com o baco A mamada quando é boa, a gente nunca se quer A mamada quando é boa, a gente nunca se quer Eu tava dormindo, quando fui surpreendido A novinha safadinha gosta de correr perigo Ela é da mamada, mamada, me garante o que faz Mamada quando é boa, a gente nunca se quer A mamada quando é boa, a gente nunca se quer Eu tava dormindo, ela me acordou com o baco Eu tava dormindo, ela me acordou com o baco É o brabo dos paredões Tamo junto meu parceiro, celta do tipo, tiro produções O número um das revoadas Durou papai Vem que vem, ó Eu tava dormindo quando fui surpreendido A novinha safadinha gosta de correr perigo Ela é braba na mamada e se garante no que faz Mamada quando é boa, a gente nunca se quer Eu tava dormindo, ela me acordou com o baco Eu tava dormindo, ela me acordou com o baco Não fala quando eu vou dançar Só que eu vou dançar Luquinha Santana, o brabo na voz Eu vou botar, eu vou tacar Tudo na novinha, só não vai se apaixonar Não vai perder a linha, é a pegada do Tuchuco É o que eu vou fazer, eu vou botar Com força, vou te satisfazer GT, CD, 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 CD Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Tuchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Eu boto, 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 eu boto É compressão Eu boto, 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 boto tudo No rabitão Eu boto, 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 boto Eu boto compressão, eu boto, eu boto no rabetão Eu boto tudo com pressão, quero ser tua mulher Então boto tudo com pressão, quero ser tua mulher Vem pra quem a é treinada, é quem tá na porta do pé Vem pra quem a é treinada, é quem quer na porta do pé É o brabo dos paradões, tamo junto meu parceiro Carreta, dinheiro, só guiar, torre Betinho, céu, torre VS Vem que vem, ó Eu vou botar, eu vou tacar Tudo na novinha, só não vai se apaixonar Não vai perder a linha, é a pegada do Tuchuco É o que eu vou fazer, vou te botar com força Vou te satisfazer Ei, ei, Tuchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Eu boto, 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 é compressão Eu boto, 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 tudo no rabetão Eu boto, 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 é compressão Eu boto, 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 boto no rabetão Tem plaquinha, é treinado, é quem tá na porta do pé Tem plaquinha, é treinado, é quem tá na porta do pé Luque é Sultana, o bravo na voz Juro meu parceiro chorão, todo papai é o playboy GTCD, CDB Potência